Então essas são as singularidades do Avaritia que o povo já fez no servidor, né? Eu acho que tá na hora de fazer uma, né? E eu tava dando uma olhada aqui e o pessoal todo fez alguma singularidade sobre o que eles estão mexendo no modpack. Por exemplo, o Alexei, que tá mexendo com coisa de rato e ele fez a de queijo. E levando em conta que no último episódio a gente fez todas as espadas do Toalete Forest, eu te desafio a acertar qual singularidade eu vou fazer. Eita, isso não deu na minha cabeça aqui, gente, pelo amor de Deus. E se você pensou que era a singularidade da espada, infelizmente não tem uma dessa. Eu queria que tivesse, eu juro. Mas eu tava dando uma olhada em todas que existem, literalmente em todas, e a gente manda a tua like que a gente tem como fazer, que vai ser muito legal. E eu acho que ninguém tem como fazer atualmente. E você vai ter a chance de tentar acertar qual que é. Então, pensa qual que você acha que vai ser. Opção A, bomba de gelo. Opção B, fiery. Opção C, escama de naga. Ou opção D, vagalume. Qual delas você acha que é? E se você errar, você é obrigado a deixar o gostei. E a resposta é... B, singularidade de barra de fiery. Aí, se você errou aí, tem que deixar o gostei. Não pode roubar não, viu? Não pode roubar não, viu? Aí, ó, aqui era pra ser bem fácil pra conseguir essa singularidade. Se a gente não tivesse sido roubado... Não, não é meme. Pois, pra gente fazer essa singularidade... Opa, eu sumi. Mas como eu ia dizendo... Pra gente conseguir essa singularidade, nós precisamos de exatamente uma. Apenas uma barra de nederita. E como vocês sabem, eu tinha muita nederita nos últimos vídeos. E eu vim aqui no meu baú pesquisar. E eu tenho apenas um fragmento. Alguém me roubou. Alguém definitivamente me roubou. Mas um fragmento de nederita é o suficiente pra gente fazer uma poção. Poção essa que vai nos possibilitar ter o Rex Ray pra poder achar nederita por detrás das paredes. Então a gente esquenta esse pedacinho de nederita. Pega umas alas. Coloca uma redstone na nossa poção. Pra criar uma poção mundana. Com uma poção mundana em mãos, a gente coloca a nederita. E enquanto isso acontece, a gente encanta uma picareta. E a poção tá pronta. E agora a gente vai atrás de uma barra de nederita. Literalmente uma. A única parte ruim de ir pro neder minerar é o fato da gente poder pegar fogo. Mas se eu não me engano, a nossa parceira Sinks fez uma cafeteria aqui. É um meio de café. E bem aqui tem uma maquininha de vendas. Que vem de um suco de abóbora. Que dá resistência ao fogo. Olha que bonito. E a gente vai usar ele simplesmente pra poder minerar as nederitas. De forma rápida, fácil e segura. Bom, aqui no neder, eu acho que as coisas vão ser mais simples. Eu vou tomar meu suquinho primeiro, né? E cai pra baixo aqui. Agora a gente se tampa tranquilinho. Primeira poção de nederita. Agora mais um desse. E agora é só acabar. É, e pra você que não conhecia essa poção, ela é uma poção de X-Ray. Então ela literalmente me mostra aonde tá os minérios. Prontinho, já temos nove. Fácil, né? Deixa eu guardar tudo aqui, né? Com muita tristeza, porque... Mano, do jeito que tá as coisas é que é você roubado a qualquer momento, né? Pelo amor de Deus, cara. E agora que as nederitas esquentaram, a gente vem aqui, faz a barrinha bonita. E temos a nederite. O problema é que só ela não vai ser o suficiente. Pois pra fazer a nossa singularidade do Toalete Forest de base Fiery. A gente vai precisar de DNA de um mob. Sim, o DNA. A gente vai chegar no mob, na real, num chefão. Vai pegar o DNA dele e vai colocar numa jaula como essa. Que com o tempo fica gerando itens do mob. E com uma chance bem rara, vai gerar o item que a gente precisa pra fazer essa barra. Mas primeiro vamos se preocupar em pegar o DNA do mob. E pra fazer isso, a gente é obrigado a ter uma seringa de nederite. Pra fazer isso até que é simples. A gente pega uma seringa de diamante que a gente já tem. Um molde de melhoria. E uma Star Infusion Netherite Ingot. Que pra fazer essa barra bonita é bem barato. É uma barra de nederita e quatro, repito, quatro estrelas do neder. E pra nossa sorte, a gente tem uma armadura de bedrock e uma espada de vidro que dá mais de 40 de dano. E também nós temos uma farm de esqueleto híter. Então, eu tenho algumas cabeças de esqueleto híter. Eu acho que tem alguém em casa que eu vi um barulho. É TV! É TV! Eu não roubei nada, não. Eu tentei roubar. O que você roubou? O que você roubou? Eu tentei. Calma, deixa eu explicar. Eu tenho uma explicação. Eu fui tentar pegar o Obsidian, mas você não tinha. Bandido! Não! Eu juro pra você. Eu só queria roubar o Obsidian, mas você não tinha. Então acabou que eu não roubei nada. Mano, eu vou fazer a bomb pra você, tá bom? Hum, pode fazer. Não foi eu que contei, mas o Krauss tem, viu? Pra quem não sabe, eu e o Alex se ajudam toda hora. No último vídeo faltou um item e eu peguei dele. E ele veio falar que tava faltando um item pro vídeo dele. E ele pegou aqui também. Então, mas é parça. Mas a pessoa que roubou todas as minhas neleitas também é parça. Não, se eu descobrir quem for, eu vou atrás. De qualquer forma, a gente vai derrotar os Wither. Mas é até bom, porque eu queria faz bastante tempo botar a minha espada à prova. E também queria aproveitar e testar minha armadura. E querendo ou não, arrumar um local pra enfrentar o Wither é bem fácil. Então a gente só tem que descer bastante. Bastante mesmo. Mas ainda... Tá, acho que eu desci demais. Achei até uma veia de ferro, sem querer. Vocês me agradecem nos comentários que eu podia ter feito aquela piada. Nossa, eu tô ferrado. E eu não fiz, viu? E eu não fiz, viu? Me agradeça. Se bem que pra contar pra vocês que eu não fiz a piada, eu acabei fazendo, né? E agora? Prontinho. Aqui vai ser o local que a gente vai enfrentar o Wither. Nasce aí, meu parceiro. Vamos ver a dificuldade que vai ser com essa espada, essa armadura. Eu acho que vai ser menos de 10 espadadas. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Que isso? O que que tá falando aqui? Paralhe, velho. Calma aí. Tá em outra língua. Não tá em português. Não entendi. O que que foi isso aqui, cara? Pelo amor de Deus. E aí, o cara vai falar de novo? Doideira, né? E aí, será que ele fala mais? Mas eu tô começando a achar que toda vez que eu derroto, ele fala alguma coisa. E se eu continuar derrotando, vai chegar alguma hora, mano, que vai dar um problema. E eu não sei se eu tô pronto pra descobrir que problema é esse. Não sei se eu quero. Mas tem um fantasma ali já, cara. Eu vou ter que enfrentar ele aqui que deu errado a minha treme. Pera aí. Ah, mas eu nem tô mudando. Bom, o cara vai começar a falar, mas vamos embora. Tô nem aí, pô. Vai, fala aí, vai, ô chatão. Fala aí, vai. Bom, se ele ia ficar falando, é problema dele. Ah, sai pra lá. O cara com aquela voz de velho lá, falou os bagulho que eu não entendo. Eu fiquei em choque. Fiquei em choque. Mas, agora com quatro estrelas do Nether, a gente faz a super Star Wars de Netherite Ingot. Junta tudo e, voilá, temos o DNA de Netherite. Agora, a gente faz mais uma mob cage. E a mob cage, pra quem não conhece, é uma jaula. Aonde a gente coloca um mob, obviamente, né? Vou colocar até um baú duplo aqui pra poder juntar bastante item. E diz aqui que, além de ter o DNA da Hidra, que é um dos bosses que vai dropar o sangue que a gente precisa, se for no bloco de diamante, ele vai estar gerando mais rápido. E já sabe o que significa, né? Diamante... Não tem. Opa, tudo certo? Tá, não deve ser tão difícil achar um único diamante. Oi. Tome. Opa, gostei na diamante não, viu? É sério, eu acho que achar qualquer minério é mais fácil do que achar diamante. Tá, isso aqui é uma ravina. Aqui vai ter um diamante. Talvez aqui... Gigi! Achamos. Nossa, demorou demais, vocês não têm ideia. E era só... Meu Deus, só um... Eu não posso nem perder. Eu andei muito pra achar, literalmente, uma unidade. Ah, agora que eu não quero mais, eu acho, né? Obrigado, viu, Minecraft. Bom, temos o minério de diamante e temos a seringa. O próximo passo, na real, é bem simples. Nós viemos aqui na nossa base antiga pra voltar pra tua Light Forge. Pois é bem aqui no qual a gente pega o DNA da Hidra, que vai dropar o sangue de Fieri. O problema vai ser a Shell Trahidra, né? Porque a gente já explorou tudo que tinha pra cá. Por sinal, você que não tá ligado, estamos fazendo uma saga das espadas aqui no Minecraft Super. E eu vou pegar toda a espada do Modpack, até a espada do Avaridia. Então você que tá perdendo aí, já se inscreve pra não perder. Deixa o gostei. E aqui no primeiro link da descrição, você tem a playlist completa pra poder assistir todos os episódios e não perder nenhum dessa série que tá muito boa. Fazia tempo que eu não postava vídeo diário, e eu sei que vocês estão amando. Então, sempre tá assistindo, comentando e compartilhando. É o que me ajuda a fazer mais vezes isso. E obrigado desde já, viu? Vocês são o maior pessoal do mundo, viu? Eu gosto muito de você, tá bom, gente? E achamos mais uma vez o Bioma da Hidra. É esse daqui, né? Ah, é. Tô vendo ali a dungeon dela já. E eu tava pensando, a real é que ter uma farm de Hidra vai ser muito bom. Por causa que, além de conseguir o item pra fazer a nossa primeira singularidade, a gente tem esse pão aqui. Como vocês podem ver, ele recupera toda a vida e 20 de fome. Mas a carne de Hidra recupera um pouquinho menos de fome, porém recupera muito mais de saturação. E pra quem não sabe, saturação é o que faz a gente recuperar a nossa vida quando a gente toma dano, ou sentir fome de novo. Então a real aqui é muito boa. Nossa, eu tenho que pegar o DNA aqui do parça. Vamos ver se vai dar tudo certo aqui. Opa, tudo bom? Boa tarde. Vamos botar pra na cara aí. Hidra, foi. Cara, vamos derrotar ela, já que estamos aqui, né? Por que não? Tome, tome, tome. Para de correr, cara. Aí, ó, tá lá. A carninha que a gente vai conseguir é essa daqui. E ó, aquela é bem boa, então vai ser legal ter uma farm dela. E a gente vai fazer uma farm de Fiery Blood, que é esse daqui. Que quando misturado com ferro, a gente vai ter a barra. Bom, então ainda tem o problema do ferro. A gente precisa conseguir ferro infinito. Mas como a gente não é bobo nem nada, primeiro a gente vai pegar o nosso diamante, vai colocar aqui, vai pegar o DNA da Hidra e vai colocar aqui. Tá formando o Hidra agora. Agora, acelerei um pouco aqui a jaula pra gente ver como que vai funcionar os drops. Uai, tá parado em 100% aqui? Gente do céu, vocês não têm ideia? Passei um aperto aqui, passei um sufoco agora. Eu falei assim, nossa, mas como que eu vou fazer minha singularidade? Tá 100% e eu não consigo o item? O que tá acontecendo? O que que tá errado? Pesquisei aqui os itens do mod, vi que tinha alguma coisa pra fazer. Fiquei pensando, pensando, pensando se nada funcionava na minha cabeça. Chamei o ADM programador pra perguntar se tinha algum problema, porque tipo assim, ó, aqui no escritório, extrator de DNA de dederita e pode ser usado em chefões. Esse aqui é um chefão. E tava 100%, eu não entendi o porquê não funcionava. Aí se vocês olharem esse daqui e esse daqui, tem uma pequena diferença. Bom, primeiro, deixa eu pegar meu DNA de Hidra de volta, meu diamante, e vir pro meu sistema de crédito. Deixa eu fazer um funil e colocar ele aqui. Aí agora vai funcionar. É porque assim, tava gerando. Mas quando eu chegava 100%, ele não tinha a opção de funil, então ele não ia descer pra baixo. Agora é pra ir, vamos ver. Ah, agora tá indo. Como nesse caso daqui, a gente vai precisar de muito Fieri Blood, e também vai acabar vindo muita carninha, nós precisamos de um baú espaçoso. Então, primeiro, vira um baú de ferro, que vira um baú de ouro, e que vira um baú de diamante. Agora tem espaço. Bom, isso daqui vai ter que ficar trabalhando por horas. Enquanto isso, vamos atrás de conseguir ferro infinito. A real é que a gente precisa de 1708 barras de ferro. 1728 dividido por 64 é 27 packs. Eu tenho quase oito. Não, eu tenho oito. Porém, contudo, todavia, formar ferro é muito fácil. É tão fácil que eu nem preciso ir pra uma vila. Ah, na real, deixe quieto. Aqui ele tinha um golem. Eu juro que ele tinha, mas não tô vendo mais. Será que eu tô coringando? Foi mal, foi mal. Prometo que eu nunca mais faço isso, tá bom? Prometo, prometo. Boa tarde, boa tarde, boa noite, né? Ô, senhor Deus, você viu algum senhor golem? Não? Alô, tem golem no grupo? Que tipo de vila é essa que não tem golem? Vocês não tem golem não, gente? Ô, desgreta, eu vim pra cá, tô então. Bom, eu acho que a Sinks não vai se preocupar se... Uma abóbora sumir. Na real, peraí. Pronto, eu acelerei, então voltou. Então pronto, tá tudo certo, né? Aconteceu nada. Meu Deus, quanto mob, cara. Mó baiada. Essa espada de vidro foi a melhor coisa que eu já fiz no mundo, sério. Agora nem uma mó baiada me incomoda. Enfim, golem de ferro. De ferro. Aí, ó, foi de primeira. Ô, golem, olha ali, ó, tem um aldeão ali, ó, tem um aldeão ali, ó. Ele não viu nada, hein? Nem sentiu, nem sentiu. Agora põe uma grama aqui e o DNA dele. E aqui já girou, hein? Será que vai demorar? Ô, cresce aí, cara. Pelo amor de Deus. O mini golemzinho. Ô, cara, peraí. Eu jurava que essas pétalas do golem eram vermelhas? Vocês também? Não é ideia, cara? Cresce aí, cara. Pelo amor de Deus, cara. Cresce aí, cara. Pelo amor de Deus, cara. Cresce aí. Cresce aí, cara. Pelo amor de Deus, cara. Cresce aí. Você cresce com três cabeças ou com quatro? Gente, já passou uns dez minutos e eu não gerei quase nada de Fairy Blood. Eu tô pensando em fazer uma loucura. Eu tô pensando em gastar as minhas dez horas e meia da minha garrafa do tempo e as minhas sete horas da minha sacola temporal. Pra quem não sabe, esses itens aceleram os blocos. Eu vou gastar. Eu gastei. Eu gastei uma hora pra isso. Mas mesmo assim ainda não gera tanto. Eu tava olhando aqui e essas jaulas têm melhorias. Eu posso fazer uma melhoria que aumenta a velocidade de nível 3, mas pra isso eu vou precisar de um receptor Warven. Eita. Ainda não tem como não. E tem esse outro aqui que dá loot em 3 e ele é muito barato. E, bom, é loot em 3, né? Não tem muito segredo. E eu tenho tudo. Uh, vamos fazer. Também coloca aqui. Bom, o upgrade de velocidade usa duas barras de Netherite. E eu só tenho pra fazer uma. Então vamos ter que sobreviver com o de loot. Uou! Peraí, 35, 36, 38. Gente, eu tava dando uma olhada em tudo aqui no servidor e eu descobri que o Alexei tem uma coisa muito legal. E o melhor. Ele deixou eu pegar porque eu pedi pra ele. Primeiramente, muito obrigado, amigo. Comentem aqui no vídeo. Obrigado. E o que ele tem é o seguinte. É um gerador de Warden. Então eu posso pegar duas anteninhas de Warden, fazer uma estrela do Nether. E eu aproveitei pra fazer uns crafts. Então, teoricamente, a gente vai conseguir fazer a velocidade nível 1. Que vira o nível 2. E que por último, vira o nível 3. Agora essa geula vai ser acelerada em 200%. E se fizer assim agora, ó, agora sim tá rápido. Gostei. E finalmente temos um pack de Fairy Blood. Já tá juntando mais, hein? Ah, mas querendo ou não, ainda a melhor opção vai ser ficar acelerando tudo e esperar um pouquinho. Afinal, se fosse fácil fazer uma singularidade do Avaricia, não seria legal. Até porque eu já peguei uma bem difícil pra fazer. Eu peguei uma de chefão. E não é um chefão qualquer. É um dos difíceis. Eu fiz as contas e a gente vai ter que juntar tudo isso daqui pra poder fazer a nossa singularidade. A nossa sacola temporal já tem 23 minutos. E o nosso também namorou 4 horas. A real é que eu vou ter que deixar passar a noite aqui. Mas já tá indo bem mais rápido. De qualquer forma, nos vemos amanhã. Pronto, estamos em outro dia. Irônico, porque tá de noite. Mas é lua cheia. Eu larguei a minha conta parada aqui ontem, às 6 da tarde. E agora são 1 da tarde do outro dia. Eu gastei todo o meu Termina Bottle e todo o tempo que eu juntei desde lá então. E eu não abri os baús pra ver. Bom, espero que tenha dado certo. Por favor, por favor, por favor. Yo! Lotou o baú. Temos todos os Fiery Bloods que a gente precisa e também carne infinita. Bom, alegria. Ah, por sinal, eu fiz mais um upgrade. Esqueci de comentar. Bom, agora a gente pega os ferros. O Fiery Blood. Não esse daqui, mas sim este daqui. Temos 1.700 e 37. E vamos fazer barras. Nossa, que dá. Ó, foi. Antes de tudo, eu queria fazer uma coisa. Eu queria ver como que é o bloco de Fiery. Ele parece tão bonito. Caraca! Que doido, né? Ó, esse bloco aqui não é pra qualquer um, não. De qualquer forma, vamos finalmente fazer a nossa primeira singularidade do Avaritia. Desce aqui e coloca todas as barras. Já foi 394, hein? Falta apenas uma. Isso com certeza merece o gostei. Ca-ra-ca. Ah, eu vou ter que esperar a máquina carregar, porque eu não tenho como acelerar. Eu gastei tudo. Ah, já foi. Rapidinho. Bom, temos aqui então a singularidade. Opa, não dá pra dropar? Que legal. Bom, então temos aqui a singularidade Fiery. Vamos colocar nosso nome nela. E ela vai bem ali. Ai, caro bem. Pera aí, fazer o bloquinho de Fiery aqui como quem não quer nada. Bem aqui. Foi! G-G. E melhor que isso, é só você clicar no vídeo que tá aqui na tela. Ah! Ah! Obrigado.